Olá, galera, eu sou o Buzz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeozinho, meu cabelo está bagunçadinho aqui em cima, mais um vídeozinho aqui da nossa nova atualização, dessa vez, pra quem não sabe, pra quem viu os vídeos aí, pra quem prestou atenção nos vídeos anteriores, sabia que estava rolando um evento lá no Discord, mano, onde o melhor mapa feito pela comunidade lá dentro do Discord, votado exatamente por dentro, por dentro não, pelas pessoas da comunidade, O ganhador iria ganhar um vídeo aqui, não sei se isso é exatamente um prêmio lá muito bom, mas o mapa vai virar um vídeo, que é este vídeo aqui, e também, e mais importante, ganhou o dobro do dinheiro e o vencedor foi o Dragon, beleza, mano? Então, vamos lá jogar um mapa que chama Jardim Botânico, a gente pode vir aqui, por exemplo, em mapas, ó, comunidade, a gente tem aqui mapas, e a gente pode buscar o ID do mapa aqui, mano, está aqui, ó, mapa de Dragon Play 21, chamado Jardim Botânico, mano, olha o tanto que esse mapa ficou incrível, eu vou jogar no difícil, eu vou jogar no difícil padrão, pra gente ver como que vai ser aqui, tá, mano? Vou denunciar? Não, não vou denunciar o mapa dele, não, mano, nem sabia que dá pra não denunciar. Mas a gente iniciar o vídeo rapidão, vai deixando seu like, seu comentário, se você não é inscrito aí, se inscreve pra estar acompanhando todos os vídeos aqui do canal, beleza? Não esquece também que você pode se tornar membro, valores a partir de 1,99, ajuda pra caramba no crescimento e na manutenção do canal, fazer que nem igual o Felipe e o Mano Esquilo, que se tornaram membro novamente aqui, beleza? Beleza? Agradeço demais pela força, e não esquece, deixa um comentário também, porque ajuda muito na divulgação do vídeo, tá? Vamos lá então, clicar aqui no novo jogo difícil padrão, vamos ver como é que vai ser, na real, eu vou tirar o dobro do dinheiro, porque eu estou com o dobro do dinheiro ativado, vou tirar o dobro do dinheiro aqui, vamos lá aqui, jogo social, opa, jogar, comunidade, busca o código do mapa, vem aqui, tem muito mapa legal, e eu coloquei no fácil porque eu sou um burro. Calma aí, eu tenho que colocar no difícil padrão, mano. Então, vamos colocar aqui, tem muito mapa legal, tá, mano? Se a gente pegar aqui, ó, cadê? Odisseias, mapas, tem muito mapa massa pela comunidade aqui, mano, tem muito mapa bonitinho, e é o que a gente vai fazer aí durante vários vídeos, beleza? Vamos jogar o mapinha do Dragon, difícil, vamos clicar aqui no novo jogo, difícil padrão, padrãozinho mesmo, e olha que maravilha, mano, a galera está com uma criatividade imensa. Primeiro eu preciso ver, beleza, já vi aqui que as pedras servem como obstáculo, tá? Aqui dá pra colocar, como eu imaginei, aqui eu consigo colocar, mas ele só vai servir pra aquele pedacinho da pista, ó, tem uns bagulho aqui que atrapalha, mano, inclusive, ó. Vai servir só pra aquele pedacinho da pista, porque o bagulho pega, mas eu posso fazer a boa aqui, mano, colocar um bichinho desse, um reator de Bluntone, talvez possa ser legal. Tá, o que a gente começa aqui? Vamos começar com um bichinho aqui, que eu acho que pode dar bom, tá ligado? Eu acho que pode dar bom. Aqui em cima dessas pedras a gente não tem como colocar nada, infelizmente. Eu acho... Deixa eu ver. Tá, não vai. Infelizmente aqui no banquinho não tem como a gente colocar pra ver o mapa inteiro. Então, tipo assim, a gente vai ter que dividir muito bem essas torres aqui, porque senão vai dar ruim, tá ligado? Vai dar ruinzinho aqui, mano. Aqui é um lugar bem legal, mano, pra gente colocar um sniper. A gente colocar um sniper no caminho do meio, por exemplo, acho que fica bem legalzinho, mano. Olha que mapa bonitinho. Deixa aí nos comentários já o que vocês acharam deste mapa, velho. Eu já vou colocar aqui... Ah, deixa eu ativar o menu de acessibilidade aqui. Vou colocar os efeitos que eu tinha tirado na hora de fazer a live. Ó, aqui, ó. Ele pega esse espaço aqui, pega esse comecinho, pega aqui no canto, ó, aqui nessa parte da pista, e pega aqui todinho, mano, na pista. Então, é um bom spot pra esse bichinho aqui, apesar dele não estar lá muito bem. Aqui, o que eu posso colocar, mano? Posso colocar esse bichinho aqui assim, talvez? Ele cabe aqui assim? Tá, não cabe aqui assim. Então, vamos colocar ele bem aqui. Porque aí, a minha intenção é colocar o caminho do meio, mano. O druidinha da selva aqui, eu acho que vai ser bem bonzinho aqui, mano. Acho que vai ser bem interessante. Vamos colocar já o tempestade de espinhos. E o espinhos duros, que ele já... A gente já meio que anula a parte do... Como é que fala? Dos... Ai, meu Deus do céu. Dos chumbos. Beleza? Aqui a gente já consegue dar um daninho nos chumbos. E torres globais, tipo avião e helicóptero, se pagam muito bem, né, mano? A gente não tem muito espaço pra farmar aqui. Mas torres globais se pagam muito bem aqui, velho. Muito bem mesmo. Por enquanto, acho que eu vou farmar pra um druida da selva. Eu acho que eu consigo esperar essa grana até o druida da selva. Isso aqui vai dar um dano bem legal, mano. Vai dar um dano bem legalzinho. A gente já tá quase conseguindo a grana aqui. Druida da selva, 1135. A gente já tá quase com a grana. E druida da selva vai dar uma sobrevida legal aqui pra gente, mano. Eu acho que helicóptero é um bom... Uma boa pedida aqui, mano. Um helicópterozinho aqui vai se dar muito bem. Eu vou colocar uma besta aqui, porque daqui a pouco começam a vir uns balões camuflados e tudo mais, né, mano? Daqui a pouco não, né? É a partir da rodada 24. Mas é bom que a gente já fica pronto pra rodada 24. E pra rodada 33 também, que vem uns balõezinhos bem chatinhos ali, mano. Aqui eu coloco disparos rápidos e disparos ainda mais rápidos. Mano, tipo, disparo rápido, dispara 33% e dispara 15% mais rápido. Aqui eles colocam. Nas outras torres eles não colocam. Algumas torres têm informações, outras não. Nunca entenderemos. Aqui eu acho que eu vou farmar pra um helicóptero, mano. Só que o helicóptero aqui é caro, 1614. Talvez eu possa esperar e pegar uma graninha aqui com uma fazenda. Uma fazenda acho que vai ser bem interessante. A gente coloca, tipo, um ou dois mercadinhos, não muito mais que isso. Aqui, ó. Esse bichinho aqui não conta, tá ligado? Eu vou conseguir colocar aqui. Então já dá uma ajudadinha aqui, mano. Aqui eu já coloco ele aqui assim. E a gente vai com o caminho de cima mesmo. Rodada 25 pra começar a farmar é um pouquinho tarde, mas é bem ok, mano. Visto que esse mapa aqui a gente precisou colocar essas coisinhas antes. Talvez eu coloque umas duas. Acho que umas duas fazendas é o suficiente só pra gente pegar uma graninha extra e conseguir colocar o helicóptero o mais rápido possível, mano. Então, vamos ver direitinho aqui como é que vai ser 1.325. Vamos colocar mais um aqui. Aqui a gente já tá gerando uma grana legal, né, mano? Com duas. Mais um aqui. Acho que duas é o suficiente, mano. E eu transformo as duas em mercado. Que aí eu fico bem legal. Só que eu também tenho que tomar cuidado. Tem uma casinha aqui, mano. Que legal. Eu também tenho que tomar cuidado porque eu preciso de espaço pra colocar o bichinho, né, mano? O helicóptero. Tipo, eu preciso de espaço pra colocar ele aqui. Então, eu tenho que ver direitinho como é que vai estar isso daqui, ó. Porque aqui eu não posso colocar. Tá, eu tenho que colocar ele mais ou menos aqui. Então, eu já não posso encher de fazenda aqui, né, velho? Eu já não posso encher de fazenda. Mas tá nice, mano. Vamos colocar um mercadinho aqui, ó. A rodada 33 já está garantida por conta desse bichinho aqui. Então, bem de boa. Eu vou colocar um mercado aqui. E aí, depois eu coloco o mercado. Aí, não sei se eu já passo pro outro mercado, mano. Primeiro mercadinho aqui. Eu acho que, tipo, como tá vindo o boss daqui... O boss não. O mob daqui a pouco, né? Na rodada 40. O que que eu vou fazer, mano? O que que eu vou agilizar aqui? Vou agilizar já o nosso helicóptero. Coloco o helicóptero aqui. Já coloco aqui como perseguição. Claro. Porque caminho... É... Pista de... Não. Mapa de uma pista só. Se paga muito bem. Vou colocar ele, mano. Eu acho que como comandante comanche, velho. Comandante comanche. Ele foi bufado, se eu não me engano, nessa rede de atualização. Então, tá bem interessante. Depois eu tenho que colocar alguma coisa pra enxergar a camuflada e dar um dano também em chumbo, porque ele não dá, mano. Mas aqui, assim, eu vou colocar um moab aqui, um sucção moab, e ele já vai me ajudar nisso daqui, tá ligado? Porque ele consegue empurrar o moab da rodada 40 um pouquinho pra trás. Então já fica mais interessante. A gente tem mais tempo pra dar dano nele aí. Ele vai estourar tranquilamente. Eu não coloquei meu herói, né, mano? Agora que eu fui perceber que eu não coloquei o Benjamin, mano. Vou colocar o Benjamin aqui, porque senão eu vou ficar com a consciência pesada. Coloquei ele aqui em cima. É, assim, ele vai empurrar, né, e vai dar tempo do... Tipo, ele mesmo vai explodir essa primeira camada. Demora um pouquinho, mas ok. E depois, isso daqui lida muito bem com a cerâmica, tá, mano? Depois eu tenho que colocar mais algumas coisinhas aqui, mano. Talvez eu upie ele pro dom da selva, tá? Ó, dois mercadinhos. Tá ótimo por enquanto. Agora a gente passa pro caminho do meio, mano. A gente vai aqui, ó, com a vilinha. Maravilhosa. Vamos aqui colocar um scanner radar nele já, tá? Porque só isso daqui pra ver balão camuflado tá complicado, como vocês viram aí. Calma aí. Pera aí, mano. Mano, eu não sei se eu perco, tá ligado? Tá, eu não perderia. Mas eu demorei pra colocar, mano. Vamos colocar isso daqui já. E colocar um tambores da selva também, né, velho? Mano! E aí, velho? Esse mapa... Traiçoeiro? Alô? Mapa traiçoeiro? É você? Mano, ele demora, né, velho? Ó, deixa eu colocar o atirador afiado aqui. Aí, tá vendo? Eu preciso colocar logo o dom da selva, mano. E o dom da selva aqui é bom eu colocar... Eu vou remanejar o dom da selva, mano. Colocar ele bem aqui. O dom da selva não, né? O bichinho aqui. Porque aí ele vai enxergar camuflado também. Aí eu coloco o dom da selva. Agora, com o dom da selva e um coração de trovão, eu acredito que ele seja tranquilo, né? Pelo amor de Deus, mano. Na verdade, o mapa não é traiçoeiro não, mano. É de boa. Eu acho que, tipo, um chimps fica bem difícil. Mas, assim, foi tranquilo. O problema é que eu vacilei ali, poderia ter vendido uma fazenda. Poderia ter feito várias coisas, mas a gente gosta de pagar um... Gastar um dinheiro que a gente não precisava, né, mano? E aqui, eu não vou colocar mais nada aqui, não. Vou deixar desse jeito. Eu quero colocar um defesa com mancho agora, mano. 9.180. Sem o duplo do dinheiro, eu não consigo, né, mano? 9.180 pra gente colocar o defesa com mancho. Sempre que precisa, ele chama três comparsas. Ele, três cupinchas, pra poder ajudar ele ali no dano. Então, não é agora. É quando tiver, realmente, quando precisa. Mas ele também aumenta o dano dele e tudo mais. E depois a gente tem o comandante com mancho. Que fica os três permanentemente aí, né, mano? Por 34.560. Talvez eu up esses dois aqui, esses dois mercados, pra mercado central. O que daria, mais ou menos, o preço do comandante com mancho, né, mano? Mas aí eu ficaria bem mais tranquilo pras próximas rodadas. Eu acho que eu vou upar, mano. Eu acho que eu vou upar ele. E depois eu vou colocar um bichinho desse aqui, tá? Um bichinho desse aqui pra ver como... Pra fazer ele dar mais dano, né, mano? Acho que ele já vai dar dano em chumbo, de qualquer forma. Mas isso aqui já vai me fazer dar mais dano em moab e tudo mais, tá, mano? Acho que vai ficar bem legal. Vou pegar aqui o mercado central daqui a pouco. 16.200, mano. Bem carinho, né? Bem carinho. Espero que não seja primordial isso daqui. Nice. Coisa linda. E agora a gente já vem de alquimolas, mano. Agora aqui é uma hora boa pro alquimista. Colocar ele pelo menos aqui com poção berserker. Junto com poções da podridão, mano. Aí eu já fico mais de boa, porque ele já dá mais um daninho. Já tem um pouquinho mais de velocidade de ataque. Então já fica bem mais interessante, tá? Tô com alto início, mano. Por um instante achei que eu não tava. Mercado central 16.200. Vamos pegar mais esse daqui, velho. Ó, 63 aqui. Eu espero que não seja... Tá. Eu achei que ele ia ser um pouquinho mais... Se bem que ele chamou os cupinchas deles aqui, né, mano? Eu vou fazer o seguinte. Colocar isso daqui. Eu vou colocar mais um, mano. Colocar mais um dom da selva aqui. Pra me ajudar a lidar com esses bichinhos aqui, mano. 63 eu acho muito traiçoeira. Então, beleza. Deu certo aqui. 64 de boa. Alguns fortificados ali. Mas eu tô quase conseguindo já os 34.000, mano. Já eu coloquei os dois aqui. E coloquei ele também como estimulante mais poderoso. A gente tá aqui 26.000, 19.000 de geração de dinheiro. Bem legal, bem interessante, mano. Então, vamos lá. 34.000. Eu posso vender esse daqui depois. 26, tá? Daí vai estar 30. Tá. 28, né? Porque é 28 que eu preciso. Eu posso vender ele aqui. 28. Beleza. E comandante com manche com três cupinchas permanentemente ajudando ele aqui, mano. Obviamente eu não vou conseguir colocar um mistura permanente muito caro. E a gente só vai ter rodada 80 nesse mapa aqui. Mas é bem interessante. Uma coisa que talvez pode ficar legal, mas eu não tenho tanta certeza, é colocar isso daqui, tá? Talvez seja interessante. Mas o problema é que, tipo assim, ele fica limitado a essa área aqui e os aviões ficam... Mas se bem que é uma área ok, mano. É uma área ok. Deixa eu ver aqui como é que fica. É interessante também. Aqui é legal. É, talvez seja um... Tipo, um chimps, por exemplo, na vida. Seja interessante. Lembrando que o código aí tá no... Tá no começo, né, mano? Na hora que eu coloquei o mapa, vocês viram o código aí? Pra quem quiser jogar o mapinha aí, é só ir no código aí e fazer a boa, tá, mano? Não fiquem... Não fiquem... É... Com vergonhinha, não, mano. Fica à vontade em jogar o mapa à vontade. E se você fizer um chimps, alguma coisa assim, não esquece. O link do Discord tá aí embaixo. Você pode ajudar aí. Você pode participar do Discord. E vai lá e compartilha com a galera também que você conseguiu passar esse mapa no chimps. Beleza, mano? Mais uma vez aí... Mais uma vez não, né? Primeira vez. Parabéns, Dragon, mano, por ter participado do concurso. Os outros dois mapas eu também vou gravar vídeo, tá? Esse aqui mapa foi o vendedor. O vendedor. O vencedor. Mas os outros dois mapas eu também vou gravar vídeo dele, tá, mano? Porque ficaram muito bons. E os outros mapas eu acho que é bem mais difícil. Esse aqui ficou bem mais bonito. Os outros dois ficaram muito bons também. Só que os outros dois ficaram... Os outros dois são mais curtos. Eu vou trazer pra vocês aqui. É um tema mais de Halloween. Ficou muito foda, mano. A galera manda muito bem. Beleza? Então eu vou trazer pra vocês de qualquer forma. Mas parabéns, Dragon. E ganhou o dobro do dinheiro dentro do jogo, mano. Direto rola alguns eventos lá dentro do servidor que sortê esse dobro do dinheiro, tá, mano? Então se você quiser participar, vai aí no link do Discord aí. Porque direto tem alguns eventos lá que você pode participar. Não necessariamente algo que necessita criatividade, como esse daqui. Mas enfim. Você pode fazer a boa aí. Beleza, mano? Não esquece. Link na descrição. Beleza? Avião também é uma torre muito boa pra cá, tá, mano? Avião é uma torre que daria muito que certo pra cá. 78 a rodada aqui. Bem de boinha. A gente já tá... Ó, 12 mil de dano. Quanto que deu? 151 mil e 102. Esse aqui deu dano pra caramba, tá? 102. Ah, lá ele, mano. Lá ele, 102. 25,270, mano. Eu acho que eu não consigo essa grana, não. Pra finalizar com o Spectro? Consigo sim, mano. Consigo, mano. Pelo amor de Deus, tá aqui o Spectro na mão e vamos finalizar a rodada 80. Mas, guys, então é isso. Vai deixando seu like, vai deixando seu comentário. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um comentário aí. Me conta o que você achou. Não esquece de se inscrever se você não for inscrito. Considere ser na membro. O valor é a partir de 1,99. Bem baratinho e me ajuda demais. Beleza? É isso. Macaco Aça aqui, o nosso queridão helicóptero. Muito obrigado por assistir até aqui. Por favor, Itaia, deixa o like. Muito obrigado, Dragon. Beleza? Valeu, até a próxima. Fui.